Selvagem perdeu o emprego e precisará tomar outro rumo na vida. Nos próximos capítulos de Coração Indomável, Mary Cruz, Ana Brenda Contreira se perderá o emprego na casa de Afonso, Brandon Pniche, após o quadro que o pintor pintou inspirado nela ser roubado. A obra, na verdade, foi levada por Otávio, Daniel Arenas, que morto de ciúmes acabou estragando-a. Veja também. Eterna Chiquinha, Maria Antonieta de Las Nieves entra para o livro dos recordes. Resumo do capítulo de Carinha de Anjo que vai ao ar quinta-feira. Resumo do capítulo de Te dou a vida que vai ao ar quinta-feira. Agora sem ter como se manter, Mary Cruz começa a pensar em novos rumos para a sua vida. Além disso, ela ter a certeza de que precisa manter distância de Otávio, uma vez que acredita que ele reatou com Doris, Ingrid Mertes. Irredutível, ela opta por seguir sozinha e toma decisão importante. Agora temos que nos mudar daqui, ninguém pode saber onde nós estamos, sentença Mary Cruz para Juanita, que assente prontamente. E ao dizer ninguém, é ninguém mesmo. Estou-me referindo àquele homem, ressalta a patroa, que ainda está desconfiada que a babá de Lupita deixou Otávio se reaproximar enquanto estava ausente. Aquele fantasma na minha vida, todos os meus planos foram por água abaixo por causa dele. E pelo visto, ele ainda não está satisfeito. Ainda vai me fazer mal, declara Mary Cruz sobre Otávio. A selvagem não quer dar qualquer chance ao piloto, que jura que a ama. Tchau. 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 Tchau.